Deputados do Amazonas repetem unanimidade no voto pelo afastamento de Dilma Rousseff e também optam pela cassação do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Mais de 10 mil segurados do INSS no Amazonas devem passar por perícia médica para manter os benefícios. Dia Mundial da CEPs, doença pouco conhecida, mas que mata mais que o câncer, tem ação de orientação no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Falta constante de energia elétrica prejudica moradores do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. E ainda nesta edição, dificuldades de aprendizado, mau comportamento e desatenção. Especialistas alertam pais para um transtorno cada vez mais comum entre as crianças, o TDAH. Esses são os destaques do Banho de Cidade desta terça-feira, dia 13 de setembro, que já está no ar. Boa noite. Nesta segunda-feira, o ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, teve o mandato de deputado cassado. Aqui no Amazonas, a expectativa era para o voto dos parlamentares amazonenses, e todos eles votaram pela cassação de Cunha. A cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, também foi comentada por cientistas políticos do Amazonas. Este professor explica que o ex-presidente da Câmara Federal foi acusado de mentir na CPI da Petrobras, ao afirmar que não possuía contas no exterior. A cassação de Cunha, motivada por quebra de decoro parlamentar, teve 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. No contexto do processo de democratização, é um gesto histórico, mostrando uma força política popular. Agora, o cenário é específico. Dos 450 votos a favor da cassação do mandato de Cunha, oito foram dos deputados da bancada do Amazonas em Brasília. Alfredo Nascimento, do PR, Artubis Neto, do PSDB, Atila Lins, do PSD, Conceição Sampaio, do PP, Issa Abraão, do PDT, Marcos Rota, do PMDB, Pauderney Avelino, do DEM, Silas Câmara, do PRB. A unanimidade também é avaliada pelo cientista político. A nossa bancada toda votou favorável, porque, na verdade, o que está em jogo é a eleição 2016, agora, e a eleição 2018, e, ao mesmo tempo, algumas candidaturas também que vão apoiar dentro da Câmara Federal. O resultado foi comentado ainda por alguns parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho que a bancada do Amazonas agiu corretamente, votou de acordo com os anseios da população, até porque o parlamentar tem que representar o povo, ele é eleito para isso, e eu acho que a gente não pode ter compromisso com o erro, independente do partido que seja o parlamentar. Quem planta vento colhe tempestade. Eu entendo que não deve parar por aí, o Brasil vive novos momentos. A bancada amazonense na Câmara foi cobrada a votar pela cassação de Cunha em carta pública do Comitê de Combate ao Caixa 2 do Amazonas. Porque não podemos tolerar políticos do perfil de Eduardo Cunha, que representam aquilo que tem de pior na política. Enriquecimento ilícito, pessoa que tem recursos fora do país, que faz da política um negócio, e não seria interessante nem saudar para a política brasileira manter um político com esse perfil. Nós nos posicionamos pela cassação, sim, em função da necessidade do combate à corrupção nesse país. Com a perda do mandato, o ex-presidente da Câmara Federal fica inelegível até 2027, e também perde o foro privilegiado. Em discurso, ele disse que foi vítima de uma vingança política. Mais de 10 mil pessoas aqui no Amazonas que recebem benefícios como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez vão ter que passar por uma perícia médica no INSS. A convocação deve vir por meio de cartas. Os assegurados que recebem o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, há mais de dois anos, serão convocados para passar por uma revisão do benefício. Esses que recebem o benefício há mais de dois anos, ou seja, que também não realizou essa perícia há mais de dois anos. E tem a situação dos aposentados por invalidez, que o que tem mais de 60 anos não participarão dessa revisão dos benefícios por incapacidade. Essa advogada, especialista em previdência social, explica o motivo da revisão. O INSS pode revisar a cada dois anos a concessão, se eu tenho que fazer uma nova perícia, para avaliar minha condição, se eu continuo apto ou não para continuar trabalhando. Anteriormente, essa revisão devido ao número de peritos, nunca foi regulamentada. Então, agora o que se tenta é fazer com essa revisão, que as pessoas não precisam se preocupar, vão receber cartas, as pessoas não precisam se antecipar ainda ao INSS, eles vão receber cartas na sua casa e vão passar por a perícia. Essa espécie de pente fino na previdência, aqui no Amazonas, deve atingir cerca de 2.700 pessoas que recebem o auxílio-doença. E pouco mais de 7.600, aquelas que são aposentadas por invalidez. E num período em que muito se fala na reforma na previdência social, esta é só uma medida para começar a diminuir os custos. Tem pessoas que já readquiriram a capacidade laborativa, e o objetivo dessa revisão é que aquelas pessoas que readquiriram a capacidade laborativa, de fato, terão seus benefícios cessados. O que a gente pode antecipadamente estar pedindo para essas pessoas é que quem vai obedecer uma ordem cronológica de aposentadoria, auxílio-doença, benefício que está há mais de 2 anos, pessoas que têm menos de 60 anos, então vai ser toda uma ordem. O que a gente pode estar ajudando as pessoas é que elas procurem um médico, já tenham laudo em mão. É importante deixar claro que somente pouco mais de 10 mil pessoas no Amazonas que recebem o benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e que nunca passaram por perícia serão convocados agora. As cartas que vão notificar o assegurado sobre a revisão devem começar a ser entregues no final deste mês. Junto à carta, um comprovante de recebimento da notificação. Se em um prazo de 5 dias úteis, a pessoa que tiver recebido não entrar em contato com o INSS pelo telefone 135, ela terá o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez cancelada. Agora note esta data. Dia 22 de setembro, o Manaus Trânsito começa a fiscalização da faixa azul das avenidas Torquato Tapajós, Maxi Teixeira e Noel Núteos. Vale lembrar que trafegar pelos corredores exclusivos para ônibus é considerado uma infração gravíssima. Uns já respeitam, outros ainda não. Para quem está na parada de ônibus, a faixa azul é uma parceira e tanto. Tem aquela demora de esperar também, mal chega, já está chegando ônibus. Eu levava quase uma hora e meia para quando não tinha faixa, ficava no trânsito, misturava todos os carros. Agora não, agora vai direto. Pouco para, né? Pouco para. Por ela, só podem trafegar ônibus, ambulância, táxi, viatura de polícia e veículos de transporte escolar ou de fretamento. E daqui a dez dias, no próximo dia 22, o Manaus Trânsito vai começar a fiscalizar o trecho com a faixa azul da avenida Torquato Tapajós e também das avenidas Max Teixeira e Noel Núteos, na Cidade Nova. Os agentes vão estar fiscalizando firme e forte para multar aqueles que insistiram em desobedecer essa nova regulamentação. É uma multa de R$191,00, é uma multa gravíssima, sete pontos na carteira. Mas tem gente que não concorda muito com a implantação da faixa azul em Manaus. Porque deveria enlarguecer mais a avenida, né? Seria bem melhor. Antes de colocar uma faixa exclusiva. Com certeza. Era bom se enlarguecesse, né? Porque atrapalha muito o trânsito. Aqui na cidade de Manaus, que há muita movimentação. Na capital, já existem três faixas exclusivas para ônibus em funcionamento. A prefeitura justifica a implantação da faixa azul como um recurso para melhorar a mobilidade urbana. Para o usuário de transporte coletivo, ela trouxe menor tempo de espera na parada de ônibus, uma chegada mais rápida ao seu destino. Para a gente, o mais importante é que a faixa azul seja respeitada pelo condutor. Por causa do aumento de roubos e furtos de bicicletas em todo o país, uma organização não governamental criou um sistema nacional para registro das bikes. E os ciclistas do Amazonas já podem realizar o cadastro gratuitamente na internet. Assim como já acontece com os carros e as motocicletas, a partir de agora, as bikes também passam a integrar um cadastro de ciclistas e registros de bicicleta. É o aplicativo Bike Registrada que, por meio de uma parceria público-privada com a Secretaria de Segurança Pública, começou a disponibilizar o serviço também na capital amazonense. O próprio ciclista pode disponibilizar as informações do banco de dados, que já conta com mais de 100 mil bicicletas cadastradas em todo o país. Nossa ideia é estimular a mobilidade urbana pelo meio da bicicleta e a ideia é desestimular o roubo. Porque com esse cadastro, agora que é possível você identificar o dono e devolver bicicletas recuperadas, a gente quer tornar o crime de roubo de bicicleta desinteressante. Como é que faz esse cadastro? É super simples, basta acessar o site, bikeregistrada.com.br, ou baixar o aplicativo e lá você vai inserir o número de série da bicicleta, que é o mais importante, e todas as características da bicicleta. Então você cria sua conta e a partir daí a bicicleta fica atrelada a você. O Banco Nacional de Cadastro de Bicicletas vai permitir que os órgãos de segurança pública também tenham acesso às informações sobre furtos e roubos de bicicletas no Estado. O banco de dados vai permitir, inclusive, que o ciclista deixe os dados referentes à saúde, como o tipo sanguíneo, por exemplo. É uma ferramenta que a gente não tinha antes, para primeiro, oferir o número de bicicletas roubadas ou furtadas em Manaus. E segundo, e o principal, é você ter um instrumento para devolver a bicicleta roubada ou furtada, ou extraviada ou perdida, para o seu legítimo dono. Isso além das vantagens com relação ao eventual acidente, que aí a pessoa tem ali no projeto, no programa, no site, dados de saúde, tipo sanguíneo, alergias, enfim. Os amantes das magrelas gostaram da novidade. Com certeza, é interessante tanto para o ciclista, que vai ter uma segurança maior na hora de buscar sua bicicleta após um furto, após um delito praticado contra ele, quanto também para os policiais e para todo o sistema de segurança pública, que vai ter a facilidade de conseguir encontrar o dono. O registro de bicicleta e de ciclistas pode ser feito gratuitamente na internet ou através do aplicativo Bike Registrada. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Carauari, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima 33 graus. A mesma previsão para o município de Envira, onde as temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Na manhã de hoje, profissionais da saúde foram até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para orientar a população a respeito da sepsi, uma doença pouco conhecida, mas que mata mais que o câncer e o infarto em todo o mundo. Sepsi, alguém já ouviu falar dessa doença? Já tinha ouvido falar alguma vez? Não, nunca. Nem imagino que seja? Nem imagino que seja isso. O senhor sabe o que é sepsi? Não. Já ouviu falar alguma vez? Não. Faço a mínima ideia. Mata mais que o infarto miocárdio. Nossa! Sério? E o que é que significa? Pois é, no entanto, a sepsi é mais comum do que se imagina. No mundo, a gente tem mais de 15 milhões de pessoas que morrem de sepsi, 670 só no Brasil. Hoje, a taxa de letalidade de sepsi no Brasil é mais de 50%. A doença leva à morte por falta de tratamento, diz esse médico intensivista. Qualquer infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, ou até mesmo um quadro mais grave, como a meningite, pode levar à sepsi. A sepsi, por definição, é quando uma infecção, ela provoca uma resposta no organismo tão exacerbada que essa própria resposta do organismo começa a trazer alguns prejuízos no rim, no coração, no pulmão e no próprio cérebro. Quais são esses sinais? Febre, aceleramento no batimento cardíaco, o coração fica mais agitado, há uma respiração mais ofegante, uma respiração mais cansada, alteração do nível de sensório, fica mais confuso, sonolento, produz menos urina. Em Manaus, o pronto-socorro Delfina Aziz, desde março, analisa cada paciente que entra aqui com o quadro de infecção. Nós já tivemos 50 pacientes atendidos no protocolo, desses 58 evoluíram a óbito. Para alertar a população que a sepsi é bastante comum e precisa ser tratada logo que identificada, médicos do pronto-socorro Delfina Aziz e profissionais da saúde ligados ao Instituto Latino-Americano de Sepsi foram até o aeroporto internacional Eduardo Gomes distribuir esses materiais de orientação. Essa é uma campanha que está acontecendo no mundo inteiro, aqui no Brasil está sendo capitaneada pelo ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepsi. Estamos fazendo essa ação hoje, aqui em Manaus, e em mais 13 capitais do Brasil. E o nosso objetivo é divulgar a sepsi, fazer com que a população conheça a sepsi, para que a gente possa intervir o mais rápido possível. Portanto, quaisquer sintomas de infecções, é bom tomar cuidado, procurar um médico e não deixar evoluir o quadro. Moradores do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, reclamam da falta de estrutura em algumas áreas do bairro. Um dos principais problemas são as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica. O loteamento residencial Morada dos Nobres fica em uma área verde no Tarumã, zona oeste de Manaus. Um lugar encantador, mas que apresenta muitos problemas. Um deles é a falta de infraestrutura. Ruas esburacadas já estão completamente no barro. A falta de energia elétrica é outro problema, que tem tirado o sossego dos moradores. Essas donas de casa reclamam das constantes interrupções não programadas do fornecimento de energia elétrica no bairro Tarumã. Segundo elas, a falta de energia elétrica vem acontecendo há mais de um mês. Qualquer coisa é motivo para acabar a energia. Tanto acabar durante muitas horas, a noite inteira, quanto aquelas quedas que acaba, volta, acaba, volta, que queima todos os nossos aparelhos. Até quem projetou a casa para tentar economizar energia elétrica, vem sofrendo com as interrupções no fornecimento. Nós fizemos o máximo para usar a energia natural mesmo, com muitos vidros e tudo. Mas realmente não tem como conviver, viver no nosso dia a dia, sem a energia para a internet, para trabalhar. Em alguns portes, a luminária já nem existe. Na mecearia e panificadora do Seu Valdo, a falta de energia elétrica coloca em risco os alimentos congelados e a produção de pão. Nós ficamos, semana passada, de três horas da tarde de um dia e voltamos à luz, retornamos ao normal às onze horas da manhã do outro dia. Isso é prejuízo não só da panificação, como no material de gelados. A concessionária de distribuição de energia informou que vai iniciar uma força-tarefa para solucionar os problemas no bairro Tarumã. Na maioria das escolas, é comum encontrar alunos com uma enorme dificuldade de aprendizagem, mau comportamento e desatenção. Mas eu vejo agora na reportagem que esse tipo de problema pode estar relacionado com um transtorno que afeta de 3 a 5% da população infantil do Brasil, o TDAH. De acordo com especialistas, este tipo de público precisa de um número bem maior de estímulos e de um cuidado multidisciplinar. Um distúrbio que pode causar grande impacto na infância, adolescência e na vida adulta, mas que, se acompanhado de forma adequada, pode ser totalmente controlado. TDAH. Essa é a sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um problema que afeta de 3 a 5% das crianças do Brasil e dos países onde o problema já foi pesquisado. Nos adultos, a incidência chega em torno de 4%. Mas é na idade escolar que o problema pode se transformar em um pesadelo. Este casal, que tem uma filha com TDAH, explica que é preciso que a família e os educadores tenham consciência do problema e que não se trata de preguiça, falta de força de vontade ou de inteligência. Falta na maioria dos gestores das escolas de detectar, de se informar que o TDAH tem aquelas atitudes não porque quer, não porque é mal educado, não porque não tem limite em casa. É porque faz parte, é uma das características do transtorno. Ela tem muita dificuldade de focar a atenção dela. Então, geralmente, o que se recomenda aqui? As tarefas, as provas, as avaliações, o conteúdo programático diário, ele seja adaptado para uma criança com TDAH. Inteligência é o que não falta. A maioria das pessoas com TDAH tem um nível de QI elevado. E tem casos de gênios, como Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison e o maior atleta de natação de todos os tempos, Michael Phelps. É muita informação e pouca percepção, mas o QI é elevadíssimo. E é isso que a gente descobriu, que essas pessoas que têm TDAH, elas têm potencial. Elas podem mudar, porque é muito inteligente. Rita vê no filho que tem TDAH um potencial incrível e que precisa ser trabalhado. O meu filho é uma criança extremamente criativa. Ele tem, comprovadamente, inteligência acima da média. Ele não tem dificuldade de aprendizagem. Mas ele se dispersa, às vezes, porque a grande dificuldade dele é estar na sala de aula. O problema afeta tão diretamente a família que um grupo de pais com filhos com TDAH resolveu criar um grupo em uma rede social para trocar experiências em forma de auxílio. Claro que a nossa intenção primordial é sempre conciliar. É informar, é trazer o conhecimento para essas pessoas, ajudar nessa parceria família, escola, terapeutas. Então, essa parceria é bastante interessante. Ninguém está aqui para discutir, para julgar, para processar. Nós estamos aqui querendo formar um grupo maior, cada vez mais coeso, para que todos possam trabalhar juntos. Esta escola especializada oferece reforço escolar para crianças com dificuldade na aprendizagem. Uma equipe multidisciplinar é responsável por montar uma aula com tarefas diferenciadas para tentar estimular o interesse do aluno pelos conteúdos. O pensamento está acelerado, o corpo está desmotivado, nós vamos ter que motivar os dois. Atividade, atividade lúdica, atividade de criatividade, ela vai ter que criar conceitos. Nós trabalhamos com sustentabilidade. Sucatas, essas crianças trazem para cá, nós damos vários projetos de imaginação para essa criança. Ela vai fazer uma construção daquilo que ela recebeu, tipo uma maquete. Ela vai construir ali tudo aquilo que ela imaginou. Outra dica para os alunos com TDAH é manter uma atividade física regular para manter o corpo e a mente no mesmo ritmo. Para os pais, a dica é sempre procurar ajuda profissional e lembrar que devem ser otimistas, pacientes e persistentes com os filhos. Então, o que a gente faz para melhorar esse transtorno dessa criança? Conscientizá-la que ela não tem doença. Ela só precisa entender que ela tem que mudar o estilo de vida que ela está levando. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você acompanha o Jornal da Bande. Uma boa noite para você.